Salve, salve rapaziada, bicho soro, tô! Como é que vocês estão? Beleza? Galera, hoje eu quero entrar num tema com vocês, que é algo que eu já falei milhões e milhões de vezes pra vocês, mas vale a pena falar de novo, vale a pena ver de novo, parece a novela, né? A questão do proto, porque eu tenho recebido muitas perguntas ainda em relação àquele bichão ali, entendeu? O protopteros, vamos lá galera, até onde eu sei eu vou passar pra vocês. Pode ser que eu fale alguma bobeira, pode ser que eu tenha enganado em alguma coisa, mas enfim, né? Vamos dizer o ditado, eu vou vender o peixe que eu comprei, beleza? Agora, se eu errar em alguma coisa e tiver alguém que saiba um pouco mais que eu, mano, bota nos comentários, não bicho soro, não é isso não, é assim, assim, assado. Mano, nós aprende junto, beleza? Mas aquilo que eu sei, eu vou tentar melhorar a vida de quem não sabe nada, beleza? Então assim, um vai ajudando o outro. Bom, vamos lá, primeira coisa. Esse protopteros que eu tenho aqui, ele é chamado de protopteros anextens, anextens, tá? Dos protos, que nem eu falei pra você, é o mais comum de todos. Ah, bicho, se eu comecei a dar exclusividade, pra que você pegou um proto comum? Bom, boa pergunta, colega, boa pergunta, colega. O que que acontece? O proto, ele é comum, mas o tamanho dele é incomum. O tamanho desse bicho é surreal. Eu não vi ainda em aquário coletivo um bicho desse tamanho, beirando-se um metro, tá? Por quê? Mano, ele é muito grande. Mano, vocês não têm noção do tamanho desse bicho. Eu já tive proto de 60, de 70 centímetros. Não se compara a esse monstro aqui. Antes de eu pegar esse bicho, eu tinha dois protos de 70. Antes de eu pegar esse monstro. Quando eu vi esse monstro lá na loja, cara, eu falei, meu, você é louco, que jumento é esse aí? Eu acabei passando o casal pra frente, que era um casal que eu tinha, depois eu vou falar sobre isso. Passei o casal pra frente, cadê ele? E peguei e comprei esse gigante aí, esse gigante do lago, que é o protopteros anextens, anextens. Agora vamos falar. Eu falei que ele é um pronto comum, porém o tamanho é incomum. Eu nunca vi um pronto desse tamanho, beirando-se um metro aí. Se não tiver um metro, eu acredito que já tem um metro. Porque quando eu for fazer o transporte, eu quero ver se eu consigo medir os meus peixes aí. Entendeu? Quando eu começar a fazer o transporte. Tomara que dê tudo certo e eu consiga medir, né? Porque na correria de você transportar peixes, às vezes você não tem tempo pra ficar medindo, né? Porque a prioridade é salvar os bichos, né? Mas vamos lá. Anextens, anextens. O que que acontece, galera? Tem uma outra variante desse proto, que chama-se anextens brine, ou anextens brine, ou anextens briere. Alguma coisa assim. Que é um proto parecido com esse. Porém as marcações dele, tem umas marcações mais escuras e maiores. Chega a ser tipo malhado. Não muito malhado, porque aquele que é muito, muito, muito malhado é o etiópicos, que já é um outro tipo de protopteros. É um protopteros, só que é uma outra variante já. Que, se eu não me engano, o etiópicos dos protopteros é o que fica maior de todos. É o gigantesco. É o rei, o etiópicos, entendeu? E é um bicho muito agressivo, até onde eu sei. Eu já tive o etiópicos, mas era pequenininho e eu criava ele no samp. Enjoei de ficar com ele no samp e mandei embora, no samp e mandei embora, entendeu? Mas até onde eu pesquisei, até onde eu li, o etiópicos é o que fica gigantesco. E o temperamento dele, até onde eu fiquei sabido, diz que é muito agressivo. Então, assim, eu não consigo ter um etiópicos, talvez, no coletivo, igual eu tenho um anextens. Pelo grau de agressividade. O protoptero, ele pode chegar e pegar um outro peixe e dar uma... Quer ver ele dar uma pegada no raifinho ali? Ó, 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 quer ver? Ó, fica vendo. Ó, o raifinho tá vacilando ali e o protoptero fica ali. Depois o substrato saiu dali, o raifinho fica ali, só rala na barriga do bicho ali, ó. Olha lá na barriga do bicho. Então, vamos lá. Um etiópico é muito difícil você ver em coletivo. Eu digo que praticamente, não vou falar impossível, porque eu sou meio doido se eu achar um etiópico grande capaz de eu meter ele aqui. Entendeu? Porque eu sou doidão. Vocês sabem disso. Comigo não tem história de limpar, eu vou e pumba. Gosto que é a minha experiência, né? E graças a Deus, eu acredito que 99% das minhas experiências sempre deu certo, tá? Sempre deu certo. Mas vamos voltar pro pro outro aqui. O que que acontece? Eu não vi em coletivo ainda o protopteros etiópicos. Eu sempre vi, às vezes, alguém criando um de 50 centímetros, 40 centímetros, sozinho, com medo de colocar, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o anextens anextens, o gigante, né? Aí tem a variante dele, que é o anextens brine, certo? Que depois desse comum, sobe uma escalinha, que é o brine, que é o que tem no Brasil. E depois do brine, veio o etiópicos, tá? Que é o que já se encontra aqui no Brasil, que eu sei que algumas pessoas têm aí, de 40, 50 centímetros aí, que vive, né? Isolado, né? Como o petfish, tá? De proto até onde eu vi, deve ter mais ou menos umas 20 espécies de protopteros. Só que no Brasil, sem chance de vir, mano. Esse cara não vai importar um bicho que é caro, sendo que não sabe se vai vender? Se ele trouxer um proto que custa 5 mil, né? E tem um proto aí, que relativamente os dois do mesmo tamanho, você tem um que custa 5 mil, e você tem um que custa 800 reais? Se o cara tiver afim de pegar um proto, ele vai pegar o de 800 reais. O cara não vai ligar pela marcação dele, até mesmo porque não é todo mundo que gosta de proto. É só quem é doidão, doidão igual eu, que tem proto no coletivo, doido. É um risco que corre, é um risco que corre. Pô, bicho solto, mas você não tem medo? Cara, o único perigo que tem de um proto no coletivo, vamos falar aqui do anextense, que é o que eu tenho, que é o que eu posso falar com propriedade, é você não deixar o bicho com fome. Se você deixar ele com fome, na hora que ele estiver nadando, se ele der de cara com algum peixe, ele vai dar aquela sugada. Arraia, qualquer peixe que for, ela vai dar aquela mordida nervosa. Você está entendendo? Se ele estiver com fome, vai acontecer isso. Se ele não estiver com fome, e você estiver com a fauna do mesmo jeito, ele vai passar, vai ficar com o bicho rilando no peixe e não vai fazer nada. O mais que ele vai fazer é dar uma sugadinha assim, para o peixe sair da frente. Ele não vai arrancar pedaço, tá? Pô, bicho solto, mas você tem um vídeo em que o proto seu pegou um pangaço raifim de 40 centímetros. Verdade! Vou ver se eu consigo colocar desse lado aqui, tomara que eu não erra essa imagem, né? Desse lado aqui, vocês vão ver o proto pegando, pegou um pangaço albino de 40 centímetros. Olha só, o bicho pegou na barriga dele. Olha só, segura. Beleza? Então vamos lá. Por que ele pegou esse pangaço albino? Sendo que é um peixe muito rápido, tá? Quem que tinha pegado ele foi o raifim, que o raifim também é um puta de um predador, né? E como o bicho era pequeno, o raifim foi, pegou ele, tentou engolir, o pangaço não conseguiu. Quando ele soltou o pangaço albino, o pangaço albino ficou meio... Já viu aqueles pipa quando toma um relo? Vai assim, a linha vai enroscando a árvore e ele fica assim, ó. Mandadão? Então ele estava igual o mandadão. Veio, veio, veio. Aí ele desceu aqui. Na mão que ele desceu aqui, o proto veio. Aí ele encontrou o quê? Cheiro de sangue, carne nova. Pegou e já era, tio. Esquece, esqueça tudo, hein. Você está entendendo? É a mesma coisa, você colocou um proto aqui. Você alimentou ele. Mas aí você colocou um peixe novo. E geralmente quando você coloca um peixe novo, se o peixe se sentir acuado, estressado, ele não vai nadar. Ele vai... Vai parar no fundinho e vai ficar lá. Igual a tucunaré. Quando você coloca o tucunaré numa fauna assim, bem agitado, a tucunaré vai lá e fica lá no cantinho, ó. Com medo. Aí o que acontece? Se está um proto igual esse aqui, passando na hora, mano, mesmo que ele esteja com a barriga certa, se ele sentir o cheiro de carne nova e estiver ali, ó, encostando, ele vai catar. Sem chance. Então esse é um macete que você que está entrando agora no canal, você que é novatão, pega essas dicas do bicho surto e, ó, marca aí. Entendeu? Então são tudo macetes que você, como jumbista ou futuro jumbista, já tem que ter ciência para você não bater cabeça. Você está entendendo? Quem é da velha guarda já bateu muita cabeça, então a gente começa a passar um pouco das nossas experiências para você que está chegando agora. Isso que é show de bola. Isso que faz o nosso hobby crescer. É ajudar um ao outro. Que nem hoje eu estou aqui falando para vocês de algumas dicas de experiência que eu passei. Mas tem cara que às vezes ele vai lá e te chama no particular e fala, não bicho surto, não é isso não, está errado, é assim, assim, assado. Eu falo, cara, show de bola. Humildade, cara, humildade, cara. Não é porque eu estou aqui que eu não vou aceitar a opinião. Às vezes o cara teve uma experiência top ou de repente aquilo que ele está falando tem mais propriedade do que eu. Então eu não aceito isso, cara. Esqueça tudo, velho. É humildade sempre, entendeu? Então vamos lá. Pronto, Pérez, ó, você pode ver, ó. Quando ele está de barriga cheia, entendeu? Ele está bem alimentado, ele vai trombar com todos os peixes aqui e ele não vai fazer nada. Pode ser que ele chegue para lá, igual eu falei para vocês. Ele dá aquela abrida de boca e manda o peixe lá para o canto e só isso. Agora se ele estiver com fome, o peixe estiver debilitado, como eu falei para vocês, ou é um peixe novo, carne nova, o cheiro é muito satisfatório. Todo mundo quer chegar perto, principalmente o proto. Aí ele vai pegar. Você está entendendo? Então tome muito cuidado em uma introdução quando você tiver um proto. Alimenta bem ele e o bicho que você for colocar dentro do aquário, vê se faz o bicho mandar para longe da boquinha dele. Aí depois que o cheiro do peixe já estiver familiarizado com a água e os outros peixes, aí já era. Aí esqueça tudo. Beleza? Então vocês entenderam. Esse proto todo cinzento é o anextens, anextens, o mais comum de todos os protos. Depois vem uma variante acima, que é o protopteros brine, beleza? Que é o que tem no Brasil. E depois eu vou falar em terceiro lugar, que é o etióptus, que também já se encontra no Brasil. Pô, professor, mas você não falou que tem uns 20? Tem uns 20, mas os caras não vão trazer para o Brasil. Os caras não vão trazer uns peixes caros, sendo que é pouca gente que gosta. Os outros gostam de aruana asiática. Isso os caras trazem, os caras compram. Porque é a moda hoje em dia ter aruana asiática, ter uma ilha negra. É peixe que é estrelinha. Você vai colocar no aquário e fala, caraca, mano, você tem uma asiática. Às vezes você tem 10 peixes top no teu aquário. E se você tiver só uma asiática, parece que a sua asiática tem mais valor que toda a tua fauna. Mas a questão não é essa. Nesse universo jumbo, o que manda não é o valor do teu peixe, cara. O que manda é o seu gosto, a sua satisfação com o teu aquário, cara. Não é você olhar o aquário do cara e falar, cara, tem que fazer isso, isso. Não, não é, mano. Se o aquário do cara não tem nada e tem só duas carpas lá e o cara adora as carpas, show de bola, cara. O cara está feliz? Tá, é isso aí, cara. Meu, está lindo o teu aquário. Você gostou? Gostou? Então pronto. Você não pode querer montar um aquário para as pessoas ficarem te elogiando. Porque de repente você tem um peixe que você não gosta, mas porque as pessoas falam que tem que ter, você põe, você está entendendo? Aqui eu só ponho o quê? Coisa que eu gosto. Independente se ele tem um valor alto, se tem um valor baixo. Se é um peixe, como que eu posso dizer? É valor alto e valor baixo, né? Eu coloco o peixe que eu gosto aqui. Só que a minha prioridade, galera, são coisas assim, exclusivo, exclusividade. Aquele peixe que ninguém gosta de ter, eu gosto de ter. Mas não é para querer fazer comparativo, não é, mano. É que na gringa, se você assiste os vídeos da gringa, mano, os caras fazem uma mistura de peixe. Tem peixe que ninguém fala assim, isso é impossível de você se ter dentro de um coletivo, dentro de um aquário, o cara tem. Então, pensa assim, se o cara tem, eu vou ter também, porque alguma coisa o cara fez que deu certo. É como você olhar aqui e falar, caraca, o bicho sorto tem três facas junto no aquário. Se o bicho sorto conseguiu, eu vou conseguir também, é isso aí. Bom, o bicho sorto tem dois gurão dentro do aquário, geralmente os caras se rebentam. Pô, se o bicho sorto conseguiu, eu vou conseguir também. Uma das coisas que eu tenho vontade de ter é mais de uma no anão, não consegui ainda. A vontade não deu certo ainda. Mas futuramente, depois que esse aquário for pra outra casa, eu quero ter. Eu quero ter três anão. Só que aí, bora, tem que ser umas jumentas desse tamanho também, né? Não adianto colocar uns pitocos assim, porque vai ficar feio, vai parecer a senhora aqui com os dois fiotes. Não, então tem que ser mais ou menos de um tamanho. Beleza? Então é isso aí, tá, galera? Então o mais comum pra se ter no aquário é o Fletopteros anextense, tá? Dá certo no coletivo? Dá certo, galera. Deixa o bicho bem alimentado. Fica de olho quando você for fazer uma introdução e seja feliz, velho. Entendeu? E seja feliz. É lógico, vamos lá, é lógico, né? Que cada peixe numa espécie pode ser que tenha um temperamento diferente. Pode ser que o meu aqui, o meu bebezão aqui, não faça mal a ninguém. E de repente, se ele for pra um outro aquário, que isso é difícil de acontecer, mas vamos supor que ele vá pra um outro aquário, e chegar lá, ele toca o terror. Pode acontecer. Porque nesse universo Jumbo é um camacaxinho de surpresa. Não dá pra você ter 100% de certeza. Você pode se surpreender. Eu tinha uma snakehead, que eu criei ela desde os 30 centímetros, que era uma micropelts, né? E quando a bichona ficou lá nos seus 50 centímetros, tocou o terror, matou mais de 10 peixes que eu. Ai, bicho Zanotto, mas você é louco, por que você não desfez do peixe? Agora eu te pergunto, quem que ia comprar um peixe assassino daquele? Se eu posto um peixe assim, né? Ah, tô vendendo uma micropelts de 50 centímetros. Aí a pessoa vai falar assim, é aquela que matou sua fauna? Aí eu vou falar assim, não, imagina! Aquela já foi embora, essa é outra. Eu vou estar mentindo, né, cara? Aí eu passo um peixe pro coitado do rapaz lá, que tem um monte de peixinho bonitinho. Vamos supor que ele tá cheio de datinoide lá, ele coloca uma micropelts dessa aí, o rapaz faz a festa com os datinoides. Mano, como que o pai ia ficar? Você tá entendendo? Então eu achei não correto fazer isso. Então eu acabei ficando com o peixe até onde deu. Quando eu tive uma proposta, que aí apareceu um cara mais doido que eu, né? Sempre tem alguém mais doido que você. Mano, eu vou pegar esse bicho, vamos fazer uma treta e pá, pá, então... Aí eu mandei embora, mas o cara tava ciente. Aí é outros 500, entendeu? Então é isso aí, galera. Eu acho que consegui tirar as dúvidas, né, do protopteros aí, que são essas três espécies que mais tem no Brasil. Inclusive tá difícil até deixar pronto, viu, galera? Ah não, e tem o albino também. Tem o protolbino, né? Só que, mano, é uma facada, velho. Nós estamos falando de... Pronto de 40 centímetros, nós estamos falando do papo de 9 mil. 9 mil conto. Muito caro. Etiópicos. Papo de 2,5 a 3. Brine. É comum, então o valor... Tanto o etiópicos... O etiópicos, ó... O anex-tense, anex-tense e o anex-tense brine, praticamente o mesmo valor, tá? Porque você vai ver que a marcação de um para o outro é bem pouquinho, né? É bem pouquinho, beleza? Uma outra coisa que o pessoal me perguntou bastante. Poxa, quem sabe que você tinha um casal no aquário? Tive um casal no aquário. Quem me acompanha os vídeos antigos sabe. Tive desova dentro do aquário, tá? Coisa inédita que eu nunca vi Pronto desovar em nenhum lugar no mundo. Pelo menos eu não vi, entendeu? Tive uma desova no meu aquário que desovou umas sete vezes o Pronto, entendeu? Por que que eu descobri que era um casal? Porque os dois sempre andavam juntos. Aí o cara vai falar assim... É, bicho sorda, mas pode ser que seja duas fêmeas. Aí não brilha. E isso pode ser. Duas fêmeas. Mas por que que não era duas fêmeas? Porque desovou. Porque quando chegou na época que a estação mais fria, a estação mais chuvosa, o que que aconteceu? A fêmea, ela engordou demais, ficou baita domatora. Ela ficou toda esbranquiçada. Entendeu? A cabeça meio afinada. Um detalhe, tá? Pra saber se é macho ou fêmea, não é 100% isso que eu vou falar de certeza. Mas, pelo casal que eu tinha aqui, eu vou te falar isso. O macho, ele tem a cabeça mais arredondada. Mais arredondada. Cadê? O meu proto, por exemplo, ele é um macho, tá? Eu posso dizer que ele é um macho. Que ele tem a cabeça um pouco mais arredondada. A fêmea, ela tem aqui, essa parte aqui da mandíbula, aqui do focinho dela, é mais afinado. Se você pegar dois proto do mesmo tamanho e a cabeça for diferente, você pode considerar aí que seja um masto e uma fêmea. Então, geralmente, um masto e uma fêmea vai dar super certo dentro do aquário. Ou se você tiver duas fêmeas dentro do aquário, a probabilidade de dar certo também é muito grande. Porque, às vezes, as pessoas tentam colocar dois proto e, às vezes, sai aquele ranca-rabo da pega, pai. Por quê? Porque, geralmente, o cara colocou dois machos. Entendeu? Aí o proto tora mesmo. Aí o negócio é briga pra valer mesmo. Mas briga é de arrancar pedaço. É mordida de arrancar pedaço. Tem um vídeo meu no canal que, quando eles estavam fazendo aquela corte, aquele dança de acasalamento, o macho abria a boca, parecia hipopótamo. Já viu hipopótamo? Aí a fêmea abria a boca e o macho abria a boca e os dois ficavam assim, ó. Um empurrava pra lá, o outro empurrava pra cá. Mas isso é do acasalamento, é do bicho fazer isso aí. Tá? Tem vídeo também lá, antigo, na desova, né? É um proto fazendo isso. Eu vou colocar aqui. Vamos ver se dá pra colocar aqui, ó. Talvez o vídeo esteja ruim, porque faz antigo, mas dá uma olhada aí, ó. Olha só, um empurrando o outro. Isso não é briga. Não é briga. Eles não se machucavam, tá? Eles não se machucavam. Um empurrava o outro, tá? Enfim, desovou no aquário, show de bola, tá? Então, são essas três espécies de proto que você tem aí, que você possivelmente encontre o mais fácil. É o anex-tens, anex-tens. Depois do anex-tens você vai achar o brine, que é um pouquinho mais difícil, né? Acha mais o comum. Aí o etiópicos, que você consegue comprar, né? Se você chegar pra qualquer lojista virtual e falar que você quer o etiópico, o cara traz pra você. Só que é caro, né? E o albino, sem chance, né, pai? Sem chance. Eu tô falando de nove mil reais. Ou você compra o celta, ou você compra o proto-albino. Aí você escolhe. Entendeu? Beleza? Então, tá aí. O protoptero, eu decidi ficar com essa espécie aí, né? Pelo tamanho. Pelo tamanho, que ele é muito grande. Ó, sabe o amor de Deus que deu no rabo da amengaladora? É, tipo, chega pra lá. É isso aí que ele faz, tá? Eu ainda quero colocar um outro proto-aquijun, que eu tinha o brine. Infelizmente, aconteceu algumas situações que eu precisei tirar ele do aquário. Não por conta de briga, mas por conta de vontade. Eu tava sem vontade. Então, eu precisei tirar ele do aquário, tá? Mas eu ainda tenho vontade de colocar um outro aqui. Mesmo que seja um anextense, anextense. De repente, se aparecer alguém. Bicho solto, eu tô com aí gigantes também. Tá bem grandão, tal. Vamos tentar negociar aí, entendeu? Eu não tenho dinheiro, mas tenho vontade. E tenho peixe aí. De repente, é uma coisa. Eu sou meio doidão por causa de peixe, né? Quem sabe. Beleza? Mas eu quero colocar dois de novo aqui. Beleza, pessoal? Então, acredito que eu tenha tirado as dúvidas sobre o protopteros aí. Entendeu? Espero ter atingido as expectativas aí. As dúvidas e tudo mais. Se tiver mais algum comentário, você falar sobre a espécie, sobre o peixe aí. Perguntar no particular também. Não tem problema. A gente vai responder aí, né? Conforme a gente tem a propriedade pra falar. Não vou falar coisas que eu não sei, né? Então, eu vou falar aquilo que acontece aqui. Algumas coisas que eu pesquisei. Enfim. Tá? Então, é isso aí, galera. Ah, só uma coisinha. Vai aproveitar. Quando eu comecei no jumbo, quando eu fui falar desse peixe, falava assim. Ah, é long fish. Né? Não falava pronto. O peguinho, às vezes, quando quer meter uma mala, né? Tem uns caras que gostam de meter uma mala. Não, isso é long fish. Aí eu falava. Mano, não é o protopteros? Isso. O protopteros. O long fish. O long fish é o peixe que você vai criar como pet fish. Aí eu não sabia o que era pet fish. Eu tava começando. Aí eu falei. Pet fish, mano. O que é isso? Tem que ser pet fish. Tem que ser criado sozinho. Daí você com essa cabeça, você fica com vergonha de perguntar, né, meu? Porque o cara é o youtuber. Pá. Só que você. Às vezes o cara começa a falar num linguajado. Olha lá. Que aí vai pegar o rabo do coisa lá. Tem uns linguajados que o cara que tá começando agora, o cara não vai entender, mano. Long fish. Peixe grande. Então fala, mano. Quer dizer, peixe grande. O que é pet fish? Pet fish é quando você cria um peixe sozinho. Como se fosse um cachorrinho de estimação. Explica, mano. Não custa nada explicar. Aí eu falei. Poxa, meu. Mas é um peixe fantástico. Não dá pra colocar num coletivo? Perguntei pro cara. O cara, não. Isso é um dragão que não sei o que lá. Se colocar ele vai desfimar a tua fauna. E fazer até assim, cara, mano. Aí desfimar a tua fauna e tal. Falei, caramba, meu. Aí beleza. Desanimei, né, meu? Eu falei. Poxa. Eu quero montar um coletivo. Então não vou poder ter esse peixe. Aí eu achei um abençoado que tinha um protopteras no coletivo. Eu lá na internet caçando e vendo um maspar de aquário. Olhei um aquário cheio de peixe. Aí eu vi o bicho lá. Na hora, mano. Cacei. Fui lá na bota do cara. Fui na bota do cara. Consegui o contato do cara. Mandei mensagem lá no vídeo dele, né. Eu falei. Bom, beleza e tal. Cara, que peixe que é esse que tem essas perninhas aí? Que ele não sabe falar o que que é. Ele fala perninha. Primeira coisa que vem na mente, né. Esse peixe comprido com perninha. Aí ele fala. Ah, esse é o protopteras. Eu falei. Cara, que peixe. Meu, mas... Viu? Agora a pirarara já deu um sacodinho, né? Vai lá, pontão. Vai lá. Vacilão. Eu quero ver a pirarara pegar você. Quero ver você gritar aí, viu? Bicho, é sorte. Socorro. Aí eu entrei em contato com o cara. Falei. Meu, você tem no coletivo. Você é doido, cara. Por que é doido? Falei. Mano, aí o cara falou a mesma pergunta. Falei assim. Mano, na gringa os caras tem, mano. E eu coloquei aqui. Tá de boa. Falei. Não, mas quanto tempo faz que você tá com esse bichão no teu afaro? O cara falou. Mano, já vai pra mais de um ano. Falei. Estourei. É isso aí. Falei. Cara, me fala o que que você fez. Ele falou. Não fiz nada. Eu peguei o peixe. Fiz a introdução. Climatização e alimento igual alimento dos outros peixes. Falei. Só isso. Ele falou. Só. Falei. Mano, é agora. Fui lá. Adquiri meu primeiro protopteros. Coloquei no coletivo. O que que aconteceu? Ele matou algum peixe? Não, mas os peixes mataram o meu proto. Por que? Quando o proto é pequenininho, de 30 centímetros, 20 centímetros, é um peixe muito frágil, galera. Embora seja um peixe difícil de morrer, porque é um peixe que respira ar e tal com tal, mas ele, quando ele, os peixes estão maiando muito ele, às vezes o bicho morre por estresse ou ele acaba pulando do aquário. E as perninhas dele, parecem umas minhoquinhas, fica aquela linhazinha assim, ó. Aí os peixes vêm, Oscar vem, se você tem tilápia vem, tucunaré, tudo pensa que é minhoquinha e arranca todinho os braços dele. Aí fica só os cotoquinhos nadando, fica todo feio, todo estragado. Então dá dó. Agora, quando o bicho já é um jumentão daquele tamanho, os peixes já ficam mais assim para tentar pegar. Porque ele revida, né? Embora ele não enxerga muito bem, tem um detalhe do proto, tá, galera? Ele não é um peixe que enxerga. Se ele tiver aqui e você jogar a comida aqui, você pensa que ele vai assim nadando para comer? Não, o sensor dele vai lá e ele vai sentindo o cheiro e vai indo. Às vezes a comida cai aqui do lado, igual a que sou lote. Você joga aqui e cai aqui e ele fica assim, ó. E não sabe onde está. Até ele virar, quando ele sentir o cheiro, bateu no focinho dele, aí ele abre a boca e come. Então, às vezes o que acontece, às vezes acontecer de um proto morder um peixe, entendeu? É por conta disso, ele não está enxergando. O peixe está debilitado ali, ele estava andando, encostou lá, sentiu carne nova, ele está mordido. Você está entendendo? Então, pega mais essa dica valiosa aí para você não ter problema com o proto. O proto eu acho o bicho muito sossegado, na minha opinião. Na minha opinião, que eu já tive vários. Eu acho que eu já tive, nesses cinco anos aí, eu acho que eu já tive uns oito protopteros. E eu já tive o meu casal de proto e mais uma piramboia no mesmo aquário. Todo mundo vivendo bem. Você que segue o meu canal, volta a repetir os primeiros vídeos de quando eu comecei. E aí você vai lá ver a minha fauna, entendeu? Tinha até a luna asiática lá. Eu tinha os dois proto, que era o Annex Tens, o Bryony e mais uma piramboia amazônica. Tudo junto e vivendo na harmonia. Beleza, galera? Então, eu acho que agora sim eu solucionei praticamente 80% das dúvidas aí. Se tiver alguma coisa mais teórica, mais a fundo, aí galera, aí não tem jeito não. Eu não vou saber quem responder, tá? Mas se for do cotidiano de um aquário jumbo em relação com os outros peixes, pode perguntar aí que nós responde na moral. Beleza? Tamo junto. Você que gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, fortalecer o canal e vamos que vamos. É nóis. bicho solto, tá? . .